Oh! Tira um bebê! Hi guys! Welcome back to my channel! Tudo bom com vocês, meus amores? No vídeo de hoje estamos de volta com a nossa gameplay desses dois aqui no canal, gente. E bom, pra quem não assistiu a última gameplay, vou deixar o linkzinho aqui no card, gente. Vão lá assistir que essa gameplay tá tudo, tá bom? E a gente já começa como? Com o telefone tocando, com tudo maravilhoso, né? Vou colocar aqui, vou colocar pra ela, gente. Vou colocar pra ela... Não vamos atender, não. Vamos usar o banheiro. Ela quer usar o banheiro, tá bom, gente? Então vamos usar o banheiro. A guria já tá irritada, gente. A guria já tá irritada, gente. Deixem o like porque a interação de vocês é muito importante. E também nesse nosso maravilhoso episódio de hoje, vamos o quê? O quê, o quê, o quê? Envelhecer a Sofia, gente. Sim, vamos envelhecer a Sofia. Vou convidar o Rony porque uma inscrita maravilhosa comentou no vídeo e falou o quê? E falou para eu convidar ele, o Rony, pra vir pra cá e a gente poder envelhecer, gente. E também... Olha isso, gente. A neném tá com nota a mais, gente. Maravilhosa. Vou aproveitar que já são 16h14, gente. Eu vou colocar a Ana pra vir aqui. Pra dar festa. Festa de aniversário, né? Aproveitar que eu já preparei aqui, gente. Já deixei bem preparado aqui, olha. A mesa, né? Da festinha. Então vamos convidar a Tânia. Vamos convidar o Itamar. Vamos convidar o Isaac. Eu não sei, gente, por que o Isaac? Tcharam. Chateada com ele, entendeu? E vamos convidar esse comer aí. Não sei quem é. Vamos convidar o povo, gente. Vamos convidar o povo. Vou colocar também, gente. Pra a gente ligar pra sim. E a gente convida o Rony, tá bom? E a gente aproveita pra convidar... É, a garia tá brincando, gente. Tá aumentando a diversão dela. Ela aumenta a diversão dela, gente. Não! Não, você não vai tomar banho agora. Você vai esperar, entendeu? Porque a hora está passando. Coitada, gente. Vamos ao banheiro, pelo menos. O banheiro vai ajudar um pouco. Vamos convidar o Rony. Só convidar ele, por favor. E a gente convida ele pra vir pra cá pra nossa festa. Já chegou algum... Ó, já chegou um convidado, gente. Ó, Rony disse que está chegando. A hora tá passando, gente. Então não posso deixar a hora, entendeu? Não posso deixar a hora coisar, gente. Mas ok, vamos aproveitar, então, gente. Vou colocar já pra soprar as velas. A gente já vai começar assim, entendeu, gente? Porque a hora tá passando e seis horas, né? E já tá nevando, gente. E tá nevando pra alegrar o nosso aniversário, né, gente? Uma coisa maravilhosa. A guria tá tomando banho. Eu não acredito, gente. Cara, eu não acredito que ela não vai celebrar aqui com a filha dela. Sai do banheiro! Ai, meu Deus, gente. Ok, vamos lá. Gente, eu tô ansiosa. Finalmente! Olha o povo tudo aqui, gente. O Rony aqui também. Olha isso. Tá, gente. Vamos lá. Olha o Rony passando. Ai, meu Deus, gente. Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que linda, gente! Ela tá igualzinha à mãe dela. A cara da mãe dela, mas ela reclamando. Ok, gente. Sophie Spencer não é mais criança. Qual será a sua inspiração? Eu pensei muito, gente. Eu vou pensar... Eu vou colocar a inspiração dela por conhecimento. Porque conhecimento... Conhecimento... Cinco inspiração por conhecimento querem aprender tudo o que há para se saber sobre qualquer coisa. Cuide para que eles tenham tempo para estudar e explorar cada coisinha e cantinho. Suas vidas são uma equação simples. Quanto mais conhecimento, maior o medidor de aspiração e mais longa e brilhante vida. Vai ser esse aqui, gente. Esse aqui eu achei a cara dela. Ela acha legal os chapéus. Ela acha legal o trabalhador. E ela não acha legal roupas de baixo. Vamos envelhecer o Rony? Não sei quem é Silvério, mas vamos envelhecer todo mundo, gente. Vamos envelhecer todo mundo que tá aqui, entendeu? Oh, my God! Gente, olha isso. Se eu tivesse querido escrever esse período da minha vida, eu diria que foi algo entre ruim e médio. Oh, my God! E o Rony? Gente! Que gato! Que lindo que o Rony tá, gente! Que lindo que o Rony tá! Ele é muito bochechudinho! Que bonitinho, gente! Ele é muito bochechudinho! Olha isso! Ele é muito bonitinho, gente! Meu Deus! Tá, tá, pera, pera, pera. Agora que Sofia é adolescente, é hora de começar a pensar na universidade. Cuide para que Sofia estude bastante. Isso vai contar na hora de entrar na universidade. Gente, eu tô chocada! Olha a nossa bebê, gente! Adolescente! Ela olhando pra gente! O que que foi? A diversão dela tá super baixa. E escureceu e eu não... Gente, eu não coisei aqui! Também tá todo mundo cheio! Foi só dinheiro gasto mesmo, gente! Foram só dinheiro gasto! E a guria tá morta! Tá, gente! Vou aproveitar pra cuidar! O outro tá no banheiro! O outro tá no banheiro! O que que vocês... Ah! Ter um bebê! Gente, ela quer ter um baby! Oh my god, bitch! Ela quer ter um baby! Gente, nesse episódio... Vamos fazer o seguinte. Nesse episódio, eu preciso procurar um emprego pra Ana. Que eu já tenho uma ideia já, pra quem não viu o último episódio, vão lá assistir. Tenho que focar em também construir o carro. Eu quero colocar ela pra tomar banho, gente. Porque o gato... Eles estão com algumas expressões românticas. Porque, tipo assim, não tá tendo nenhum problema aqui, entendeu? Deixa eu ver... Apreciar... Vamos tentar fazer uma massagem nele, gente. Será que ele vai querer... Oh! Oh, gente! Viu? Eu vi... Eu estranho, porque, tipo assim... Tava peladão ali na frente dela, entendeu? Ela vai dormir. Vamos conversar com o Rony. Vamos... Não, abrançar não. Vamos conversar. Vamos compartilhar interesses. Conversar, papiar. Vamos conversar com o Rony, gente. Rony... Gente, olha o Rony. Lindo e estiloso, gente. O estilo dele faz meu tipo. Não sei de vocês. Mas o estilo dele faz meu tipo. Uma calça larga. Um botijão. Uma blusinha larga, gente. Meu tipo, né? Maravilhoso, gente. Eu achei que ele ficou lindo. Eita! No escuro, hein? Fedendo pra cacete. Vai recusar ela porque ela tá fedendo. Ai, gente. É isso, amor, gente. Quando se ama, não importa se a pessoa tá fedendo. Se a pessoa não tá cheirosa. O importante é o amor, gente. Ó, o amor. Que lindo. Olha que lindo, gente. Ter um bebê. Eu vou marcar isso aqui, gente. Porque eu tô curiosa. Vamos tentar seduzir. Vamos tentar seduzir ele pra ver se ele vai gostar, gente. Não sei. Ele falou que ela tá fedendo. Eu tenho que dar banho nela, gente. Calma. Pera. Vamos ver se ele vai ficar caidinho. Uau! Ele ficou caidinho. Vamos tentar bajular. Eu não sei o que é bajular, gente. Mas vamos ver se... Olha. Ele não gostou de ser bajulado, gente. Eu também não senti uma vibe muito boa, não, nessa hora de bajular. Mas, gente. Olha isso. Sofia ser um sucesso. E ela vai ser um sucesso, gente. Vocês vão ver. Anotem isso aí. Caso vocês queiram que eu faça um grande legado, gente, com essa família. Sempre, sempre, sempre interagem na gameplay, gente. Interagem muito pra eu continuar ligado com essa família, né, gente. Mas é o seguinte, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar pra deletar essas coisas aqui. Entendeu? Que foi... Isso aqui eu não tô conseguindo. Tá. O bolinho eu vou deixar aqui. Que eu vou botar na geladeira. Gente, eu tô chocada. Ela foi leitando a caminha dela. Tá cansada, gente. Vamos deixar ela dormir. Que é importante ela dormir. Ana foi dormir... Ana foi tomar a duchinha dela, gente. Eu tô apaixonada. Gente, eu tô apaixonada no Rony. Olha isso, gente. Que bolido. Nessa família só vai ter a linhagem loira, gente. Porque não é possível. Mãe loira. Filha loira. Genro loiro. Os babies vão ser loiros, com certeza. E vamos depois focar nos babies, gente. Vamos depois focar nos babies, que não vai ser... Olha... Gente, olha as plantas. Eu descuidei das plantas. Muito legal, gente. Eu tenho que cuidar. Assim que ela sair do banheiro, gente. Que ela tá precisando tomar a duchinha dela. Vou colocar pra ela entrar no emprego, gente. Porque ela vai precisar... Ela vai precisar, gente. Entrar aqui em um emprego. Quem que fez isso aqui? Quem que fez essa zorra aqui na minha casa? Quem que fez isso? Gente, ela não sai do banho. Ok, eu quero jornal. Gente, o jornal tá aqui. No nosso último episódio... Deixa eu ver, procurar emprego. Eu já tinha achado o emprego, gente. Que é o emprego de médica, se eu não me engano. Então, eu vou aproveitar, gente. Vou colocar ela pra entrar no emprego. A Sophie já tá de maior de idade. Então, não vai nos atrapalhar. Vou deixar ela continuando focando no carro, gente. Porque quanto mais dinheiro, melhor. Tá bom? Gente, essa fecha de aniversário precisava de mais animação. Da próxima vez, pede mais atenção em seus convidados. Ponto ação final. Fracasso. Ai, gente. Normal. Sabia que isso ia acontecer. Procurar novamente. E... Ah, vai na carreira como médica. Ok. Vai ser como médica. Tá bom, gente. É o jeito, gente. Ele é muito lindo, gente. Eu tô apaixonada no Rony. A festa foi em fracasso, gente. Ele é adolescente também, gente. Eu acho que ele é adolescente. Ele é adolescente, galera. Ele é adolescente. Vou limpar isso aqui porque provavelmente foi as visitas, né? Que fizeram uma grande sujeira na nossa casa. Tadinha. Gente, por que ela tá rindo? O que houve, gente? O que é isso? Gente, eu tô com medo. Gente, eu tô com medo. O que é isso? Gente, o que é que é isso? Gente, tá tudo bem? Tá, coloquei pra ela limpar aqui, gente. Comentem aqui o que foi isso que aconteceu porque eu não sei, gente. Eu fico um pouco preocupada. Tô um pouco preocupada com aquilo ali, gente. Mas ok. Eu tenho que arrancar as ervas da Aninha, gente. Tá tudo numa zona. Vamos limpar essas coisas aqui. A festa foi em fracasso, gente. Que pena, desvaziou, gente. Vamos limpar. Só tem como limpar e pegar um prato. Que maravilha. Aqui que eu fazendo xixi. Vou focar nas plantas, gente. Vamos tentar vir focar nas plantas. Os tomates! Os tomatinhos já tão grandes, gente. Vamos tentar cuidar de vários. Vender produção, gente. Eu não sei a diferença porque tem várias opções ali pra gente vender. Ela tá chorando. Não chora. Deixa eu ver como é que tá ela. Olha, ela e o Daniel tão na paixão, gente. Eu quero tentar subir esse nível de romance deles. Aí, para de chorar, por favor. Para de chorar. Vamos focar lá nas plantas. É só isso, gente. Ó o mijão. Ó o mijão. O que que era? Me solta. Eu não acredito que ela tá lamendo o mijo. Ela tá lamendo o mijo, gente. Meu Deus. Vamos cuidar das plantas, gente. As plantas tão todas cagadas, gente. Tão todas cagadas. Gente, comenta aqui embaixo o que vocês acham do relacionamento dela com o Daniel. Eu acho que tá indo certo. Eu só tenho que ter um pouco de... Como é que isso fala? Um pouco menos nervosa, né, gente? Pra não piorar as coisas, entendeu? E o relacionamento deles não derem certo. Eu quero muito que dê certo o relacionamento deles. Ela já tá querendo ter um baby. Ela tá tendo uma amizade especial com o Daniel. Olha, a Sofia ser um sucesso. Eu quero focar muito na Sofia, gente. Porque se vocês derem muito apoio ao canal, eu quero fazer um legado. Gente, eu acho que seria um legado muito top com ela. Né, gente? Eu acho que seria um legado top. No nosso próximo episódio, gente, eu vou ver se eu consigo dar uma reformada na casa sem... Meu Deus, olha isso. Ok. Meu Deus. Sem dar nenhuma... Sem usar nenhum cheat, tá bom, gente? Então eu vou tentar dar uma reformada no nosso próximo episódio, tá bom? E a gente vendo o que que vai dar, gente. Eu espero que eu consiga, né, gente? Assim, eu espero que eu consiga, entendeu? Ela tá aqui colhendo tudo, cuidando de tudo. Essa planta ficou ruim, gente. Essa aqui a gente vai ter que jogar fora. Tudo bem, gente. É vida. Mas o importante é a gente tá cuidando das plantas, gente. Tamo cuidando das plantas. Vamos ver aqui. Acho que tem essa aqui. E essa aqui a gente vai ter que jogar fora. E jogar fora essa daqui, gente. É assim, gente. É o jeito, galera. É o jeito. Não temos muito o que fazer. Mas ok. Vamos limpar essa daí também. Vamos jogar fora, gente. Ela jogou fora? Ok. Vou colocar pra ela vir dormir, gente. Ela vai vir pra cama dela dormir. E vou acordar, gente, rapidinho. Nossa, ela dormiu muito rápido. Mas ok. Eu vou acordar ela rapidinho, gente. E vou colocar pra ela vir... Regar. Deixa eu botar pra vir correndo pra cá. Olha um doguinho, gente. Gente, o que vocês acharam da Sophie, gente? Gente, a nossa menina. A nossa menina tá enorme, gente. Ela não é mais um baby. Vamos borrifar. Talvez tire esses trecos daqui. Não sei, né, gente. Vamos ver borrifando. Vamos vender vários pés de tomate. Tô feliz, gente, que nossos tomatinhos estão crescendo. E tá nos dando... Nossa, 60 conto! Nossa, gente. Gostei. 60 conto. Vamos com calma. Gente, eu tô chocada. Eu quero tentar focar... Gente, eu não tenho maturidade. Olha esse boy. Olha esse boy. Que boy. Gente, essa família vai ter uma linhagem muito bonita, gente. Porque não é possível. Porque não é possível. Olha esse boy. O boy dela é lindo demais, gente. O boy dela é lindo demais. Foram todas embora. Mas o dinheiro só subindo, gente. O dinheiro só subindo. Tô feliz, gente. Tô feliz. Vamos vender produção. Opa, peraí, gente. Vender produção. Vamos vender. Acho que a gente não consegue vender, gente. Mas ok. Vou deixar aqui, gente. Que depois eu coloco... Ai, vamos limpar. Que depois eu coloco a Ana. Pra fazer as novas plantações, né? Porque ela tem mais ponto ali, né? Vamos ver, gente. Vamos arrancar ervas da linha. Como é que tá... Aqui que eu... Aqui que eu tô com uma higiene muito baixa, gente. A Ana tá dormindo, né? Que é a melhor coisa que ela faz, né? Gente, é a melhor coisinha que ela faz. Gente, a nossa menina... A nossa menina tá enorme. Tá enorme, gente. A nossa menina. Ela quer um treino em uma escola particular. E aqui que tá a questão, gente. No nosso próximo episódio, eu vou tentar ver sobre isso. Que no nosso próximo episódio eu tenho que focar na Kiara. Pra promoção dela. E vou tentar focar aqui, gente. Também em convidar o diretor. Pra ela poder ir. Porque ela merece, gente. Olha a nota da guria, gente. Tá a mais. Eu vou fazer de tudo pra nota dela não cair, gente. Todo dia estudando. Fazer de tudo. Ela vai arrancar as ervas da linha, gente. E vamos ver aqui. Eu já coloquei a Ana pra entrar no emprego dela. Cuidamos das plantas. Tô mostrando as ervas da linha. E a gente precisa, gente, fazer o seguinte. As compras online. Tô chateada, gente. Por que que eu não tô conseguindo comprar as coisas? Ai. É com isso aqui que acontece, gente. Vamos levantar a lata. Vamos levantar a lata. Vamos limpar. Vamos limpar. Vamos limpar. Vamos limpar. Vamos limpar tudo, né, gente. Vamos deixar tudo bem limpinho. Porque ninguém merece casa suja, gente. Não. Não. Please. 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 Vamos usar o banheiro. E vamos dar banho em Kiara. Deixa eu ver aqui mais o quê. Deixa eu até vender isso aqui, gente. Por que, né, gente? Isso aqui... Não dá. Isso aqui ela vai ter que limpar. Provavelmente. Mas, ok. Arrancamos as ervas da ninha. A gente tá tudo bem limpinho. Ai, gente. Que vida, né? Tô feliz que ela tá ajudando a mãe dela. Ter namoro... Gente. Amor, I love you. Gente, não. Ai, é o destino, gente. Vocês viram? É o destino. Eles dois se combinam muito. Você vai... Você vai dar banho na Kiara. Você vai dar banho em Kiara. Não quero saber se ela tá fedida, se ela tá careca. Não quero saber. Você vai dar. Vai ajudar a sua mãe. Porque a sua mãe tem que trabalhar hoje. Vou acordar ela, gente. Já, já. Deixa ela dar banho aqui. Vou acordar ela, gente. Vou botar pra ela servir café da manhã. Vamos fazer um cerealzinho de café da manhã. Ai, gente. Nossa menina. O que vocês acham, gente, do nosso próximo episódio? A gente reformar, reformar a nossa casa. Que eu vou reformar com vocês, tá bom? E também volto, provavelmente, a comprar mais roupa nova pra ela. Ai, gente. Estamos roncando. Reabastadora comprando comida pelo telefone ou online. Ok, gente. Vamos comprar, então, aqui. Olha, pelo nosso telefone. Vamos ver. Ligar para entregas, né? Porque a gente não tem nada aqui pra comer, né, gente? Que maravilha, né? Que delícia que a gente tá. Ela vai dar banho naquela hora de novo. Não! Ai, mantimentos. Não, você não vai dar banho naquela hora. Ai, Jesus amado, gente. Vamos ver aqui, gente. Vamos pedir aqui. Vamos pedir 68%. Não vou pedir muito porque a gente não tem dinheiro, gente. Vou colocar aí pra ela tomar banho. A Ana já acordou, gente. Vamos ter que esperar chegar, né? Essa maravilha de mantimento. Vou colocar já pra ela vir trabalhar. Não, peraí. Acelerar o motor. Que a gente tá indo aos pouquinhos, gente. De grãos em grãos estamos indo. Eu acho que chegou, hein, moço. Deixa eu ver, gente. Chegou o carro de mantimentos. O carro de mantimentos chegou, galera. O nosso carrinho de mantimentos. Uai, o que que houve, gente? Ela não conseguiu acelerar o motor? Ah, tá, galera. Eu esqueci. A moça. Vamos vir aqui aceitar a entrega. Eu poderia ter comprado mais, gente. Só que eu preferi optar. Não tem muito necessidade de a gente comprar muita comida. Até porque é só ela e... A sofrer, sessão, cozinha e restaurante. Vamos ver aqui ela, gente. Ela tá bem. A forma dela tá bem. Vou colocar aqui pra ela fazer. Eles são de casa. Tá tudo podre, gente. Mas hoje deve vir o moço. Hoje o moço da limpeza deve vir pra casa, gente. Porque não é possível. Não é possível. Vou botar pra ela servir café da manhã. Fazer um cereal, galera. E fazer um cerealzinho. Vamos ver, gente. Eu vou tentar focar nas nossas plantinhas, tá bom, gente? Porque agora... Agora, agora, agora... A gente pode plantar várias coisas. E eu vou plantar coisa maior ainda. Mais cara ainda, gente. Vou plantar. Que isso? A garota... A garota se enfiou ali embaixo, gente. Olha a loucura. Ok. Ela fez aqui a refeiçãozinha dela, gente. Bem plena pra ela e pra filha dela. E aí, ela vai pegar. Vai comer. Mas, meus amores, eu vou terminar esse nosso episódio por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem muito like nesse vídeo, gente. Pra eu ver que vocês estão interagindo com a gameplay. E também, gente. Pra quem não soube aí. Eu estou com uma novidade maravilhosa que eu estou gravando. Décimo Estrela. Se você não viu, corre pra acompanhar a gameplay de Décimo Estrela. Que está aqui também acontecendo no canal. É isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem muito like pra eu saber que vocês gostaram do vídeo. Um grande beijo a todos. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.